Olá, tem alguém aí? Gente, desculpa o atraso aqui, eu nem sei se tem alguém aí já. Eu vou copiar esse link aqui e vou jogar a página pra vocês. Porque... É a primeira vez que a gente tá fazendo isso também. A gente não sabe, não sabia como fazer. Calma, eu não vou ficar sozinha, ele tá vindo. Deixa eu só botar aqui pra vocês agora no grupo o link. Vou avisar pra todo mundo. Gente, como é que a gente está... Eu vim... Eu gosto de fazer... Bem devagar não, bem... Deixa eu botar aqui no grupo. Peraí... Peraí... A gente vai estar acompanhando aí. Estamos... Estamos ouvindo... Eu acho que deu certo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo nem, galera. Desculpa, eu tava mudando aqui porque... Tô respirada, mas a gente tem que cumprir o compromisso mesmo. Muito obrigado, né? Então... Eu não sei como é que tá aparecendo aí, mas geralmente fica do lado aqui... Um bate-papo, quando vocês querem fazer perguntas, falar sobre várias coisas, enfim... Falar o que vocês querem falar, né? Só que eu acho que não tem ninguém aqui ainda. Eu estou falando sozinha. Ok, não tem problema não. Deixa eu ver se deu certo aqui. Acho que... Então, meu povo... Entendei... Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa dificuldade que algumas pessoas tiveram pra fazer o sorteio, né? O que acontece? Às vezes, quando a gente entra pelo celular, não aparece o botão quero participar lá no link do sorteio. Então, muitas pessoas não conseguiram por causa disso. Conseguiram se inscrever no canal, conseguiram curtir a página, conseguiram tudo menos clicar no botão participar. Eu também tentei só entrar pelo celular pra ver qual era o que tava acontecendo. Realmente, pra mim, não aparecia. Eu tô ficando fã. Realmente, pra mim, também não aparecia. E eu tentei pelo computador, aparece lá, quer participar. Só que eu não posso participar, eu sou uma ordenadora. Então, muitas pessoas conseguiram, outras não. Nós queríamos, no mínimo, duas mil pessoas, porque o grupo tá quase completando 30 mil inscritos. Gente, caramba! E a gente tava querendo fazer isso, porque, pra comemorar o ano de canal, o canal, o ano de grupo, que fez agora, em junho, tá fazendo o mês inteiro, né? E também pelo nosso canal, do YouTube, que é a inauguração dele. A gente vai estar trazendo sempre conteúdo pra vocês agora. A gente até pede a vocês dicas, caso vocês queiram deixar pra gente. E a gente tá pensando em bolar outras coisas pro canal. Então, o sorteio, era pra unificar e comemorar tudo isso. Só que, por favor, nós tínhamos sortear três kits. Agora, nós não vamos sortear três kits. Vai ser... Vão ser dois kits. E aí, eu tô esperando alguém aparecer. E aí, eu tô esperando alguém aparecer aqui pra gente poder começar. Deixa eu chamar vocês lá. Eu vou falar com vocês aqui pelo meu celular também. Muito bem, amor. Êêêê! Se bate e fecha aqui, por favor. Deixa aqui um comentário. Se você tá assistindo pelo computador ou pelo celular, tem um simbolozinho do Hangout. É só você clicar e aparece um bate-papo aqui do lado. E aí, vocês podem falar pra gente, se comunicar e tal. Então, como eu tava falando, esse respeitador tá aí, não ouviu? Nós tivemos dificuldade, realmente, no sorteio. Mas, nós... Apesar de não ter completado os dois mil inscritos, nós decidimos que íamos fazer. Porque, na parte, as pessoas se motivaram, ficaram animadas e... Enfim, a gente não ia deixar vocês pra trás sem nada, né, gente? Então, nós viemos fazer o sorteio pra vocês e vai ser... O sorteio vai ser dois kits, tá? No caso, não é mais kits. Vai ser um casulão pra uma pessoa e um shampoo e um enxaguante pra outra pessoa. Pra quem não sabe, o enxaguante é a mesma coisa que o condicionador ali, o casulão, tá? É porque ele chamou de enxaguante, mas é um condicionador. Então, deixa eu... Deixa eu só botar aqui também no celular. Acho que o latim só acontece nessa hora. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se estão... Eu acho que... Eu acho que... Deixa eu jogar vocês aqui. Olha, eu vou falar com vocês aqui no meu cabelo. Eu tô há quase um ano de transição. E eu tô percebendo que, assim, ele tá com fitagem agora, né? Eu fiz fitagem antes de vir pra cá. Eu tô na casa da Michelle, da outra moderadora, que sempre aparece aí pra vocês, Chocolate Semanoel. E... Temos dois esfeitadores! Êêêêê! Então, é... Eu tô aqui na casa dela e eu saí de casa correndo pra vir pra cá. Eu falei, eu vou fazer uma fitagem rápida. Não é do jeito que eu costumo fazer, mas eu fiz rápida. E até que eu tô gostando da... Do resultado. Transição, gente. É um negócio que não adianta. A gente primeiro tomou a decisão de alisar o cabelo, de passar química no cabelo. E quando a gente toma a decisão de voltar... Ah, é complicado demais. É... Se vocês... Vocês que estão aí online, vocês estão vendo o bate-papo aqui, na lateral? Se vocês não estarem vendo, tem um símbolozinho de bate-papo mesmo. Azulzinho. Se você passar o mouse em cima, tá bate-papo. É só você clicar que vai aparecer. E a gente vai começar a conversar. Eu vou publicar aqui. A gente não vai... Eu não vou demorar muito se ficarem poucos espectadores, porque... É... Vai ser chato pra vocês. Se vocês querem saber o resultado do sorteio, nós ainda não fizemos o resultado, tá? O resultado nós vamos fazer ao vivo aqui agora com vocês. Só não vai dar pra vocês verem. Mas a gente vai baixar a tela do Hangout. Vocês vão continuar nos assistindo. E a gente vai lá no Sorteio. E vamos fazer o processo do sorteio. Deixa eu só... Deixa eu só falar aqui também. Essa é a Michele, ó. Temos dois espectadores. Dá pra volta, viu? Que bom. Vamos lá. Não dá pra ver. Eu tô falando pra eles que se tiver um bate-papo assim na lateral aqui, dá pra eles perguntarem, falarem com a gente. Mas eu não sei se eles estão conseguindo ou não. Pessoal, chama a galera aí. Compartilha o link do Facebook de vocês. Compartilha lá... Compartilha lá também no grupo para ser encaixado. ou na página. Porque aí a gente vai conseguir trazer mais pessoas pra cá. Deixa eu só... É muito estranho você ficar falando sozinha. Eu sei que tem duas pessoas aí, mas... Eu tô sozinha, assim, né? Liguei falando... Me ajudem a compartilhar o link do grupo. Porque... Aí a gente consegue trazer mais gente pra cá. A internet tá muito devagar. Eu vou conversar um pouquinho com vocês. Pra quem não sabe, eu também tenho um canal no YouTube, sem ser o Para Sempre Cacheado, esse que vocês estão assistindo agora. Eu tenho o meu, que é Amanda Oliveira Oficial. E lá eu gravei um vídeo falando sobre a minha transição. Depois eu vou até gravar um com mais calma, só pro nosso canal, falando sobre a minha transição capilar. Quando a Michelle começou o grupo com a Tayana, ela me colocou no grupo. Não foi como moderadora, ela só me colocou no grupo. E eu pensei logo de cara. Eu falei, mas por que que ela tá me colocando no grupo se eu... Se eu não deixo mais meus cachos voltarem, né? Se eu uso cabelo liso. E ela me mostrou lá no grupo várias receitas, várias coisas. Eu comecei a me interessar. E, gente, foi muito rápido. Assim, em questão de uma semana, eu no grupo, eu decidi fazer a transição. Eu falei, quero, eu quero. Três espectadores. Sejam bem-vindos. Aqui no quinto, acho que chegou agora a terceira pessoa. Ajuda a compartilhar esse link no grupo. No grupo, ou no seu Facebook, ou na página, para sempre baixados. Para mais pessoas virem para cá para a gente conversar. E tem um bate-papozinho aqui do lado da tela. Onde vocês podem mandar perguntas para mim e para a Michelle. Que ela vai chegar daqui a pouco aqui para a gente conversar. E o que acontece? Eu comecei a transição. E era engraçado que quando... No primeiro dia que eu decidi lavar o cabelo e fazer a tal da fitagem. Eu achei que eu estava arrasando. Eu falei, gente, eu estou cheia de cachinhos. E não estava. Eu tinha até uma... A primeira foto que eu publiquei aqui. Que eu fiz a fitagem. Eu fui lá, lavei o cabelo. Aí, não fiz massagem desse dia. Aí, eu passei o condicionador. Aí, vim com creme de pentear. Mexa por mexa. E fui lá, fazendo assim. E eu achando que estava abafando, o cabelo continuava esticado. Mas, só as ondinhas que ele fez, já me motivou. E hoje, eu vejo ele mais assim. Mais estruturadinho. Eu fico feliz. E tem um ano. Eu sei que tem meninas que, às vezes, nem conseguem esse efeito aqui. Mas, vocês podem ver que está ao outro lado, sabe? Não está totalmente fechado. O meu conselho, assim, na parte da transição, é vocês não desistirem do que se diz. Do passo que vocês tomaram, entendeu? Se você tomou aquele passo, por mais que seja difícil, continua. Porque aí, você vai ter mais sucesso no decorrer do tempo. E eu fui me soltando. Eu sempre penteava o cabelo de um jeito, só de um jeito, só de um lado. E aí, duas semanas atrás, mais ou menos, a Michelle falou pra mim. Não precisa partir seu cabelo meio, ou de lado. Lava, finaliza e deixa ele. Eu falei, mas como assim, deixa ele? Deixa ele. E, realmente, eu estou deixando ele. Ele está agora se... Ele está escolhendo pra onde ele vai? Deixa ele ser rebelde. Deixa ele ser rebelde. A Michelle está chegando aqui. E é o que eu sempre falo, assim... Eu vou só adaptar aqui pra todo mundo. Pra mim e pra ela. A gente está de irmã gêmea, ó. Deixa eu ver o que você viu. É, pra quem não sabe, não tem nada a ver com o assunto, mas esse aqui é o nosso Ministério de Teatro e Vida. Que nós temos. É algum tipo de companhia de teatro, e nós aceitamos isso em nome de Jesus. Mas nós viajamos aí, pra qualquer lugar, quando... Se o chamado de Deus estiver, vamos. E é isso aí. Depois a gente fala sobre isso, mas vou voltar pros assuntos aqui. Então, quando, assim, eu tomei a decisão da analisação, o meu cabelo no início estava esticado ainda. Ele só ficava começando longe, mas era pouquinho mesmo a onelação. Era muito menos do que estar aqui há um ano atrás. E eu, por isso que eu achava que eu estava abafando, com a citagem. E pra mim, já tinha o cacho totalmente do jeito que era. Aí hoje, o esposo dela, que é meu padrinho também, que ela é minha madrinha de casamento, ele postou umas fotos no face do meu cabelo antigamente. Antes da progressiva. E eu só vi uma. E realmente, eu olhei e falei, ai, meus cachinhos, dá aquela saudade. Mas o importante é você tomar a decisão e ir. Às vezes, no grupo, muitas pedidas colocam lá, ai, eu vou desistir, eu não aguento mais e tal. Gente, não toquem isso. Por quê? Vocês podem até desabafar. Mas não fala que vão desistir. Porque a partir do momento que você declara alguma coisa pra sua vida que você quer não vai dar certo, não vai dar mesmo. Se você conseguir, pelo menos, botar um pouco de ânimo naquilo e firmar o seu pé, você vai demorar, mas eu vou conseguir. Porque a transição é assim. Eu costumo dizer assim, tudo pra engordar é mais fácil de emagrecer. Tudo é assim. Inclusive, fazer a progressiva, fazer qualquer relaxamento, é muito mais rápido do que passar pela transição. Você fica algumas horinhas no salão, duas, três horas e já tá lisa. Entendeu? Então, assim, tudo tem o seu processo. Você quer falar um pouquinho? Hoje, na hora que eu entrei, tem uma amiga cacheada lá comentando de que ela tava desistindo, né? Porque eu acho que ela tem mexido na estrutura do cabelo e o cabelo dela não cacheava de jeito nenhum. Mas é dessa forma mesmo. Como a Amanda tava falando na questão da transição. Vai demorar um pouquinho, porque o cabelo foi agredido, gente. Qualquer coisa que você faça pra mexer na estrutura do cabelo é uma agressão. Então, com certeza vai demorar um pouquinho pra voltar. Mas, volta. A Mandinha achou que não voltaria mais os cachos dela. E eu confesso a vocês que tavam tão cachos. Porque antes a Amanda tinha cabelo ondulado. Não é isso? Não, ele até ficava, mas era só quando eu fazia aqueles assim, ó. Que eu ficava assim. Mas o natural dele era onduladinho, né? E bonito também. Vocês podem até olhar lá, ver, imagina, se ela tivesse aquele cabelo aqui na seu todo, gente. Mas não vamos falar do leite derramado, porque senão o coração dói. Que eu já derramei. Mas assim, uma coisa interessante, eu gravei até um vídeo uma vez falando assim, sobre se amar. Eu não tenho... Como é que você fala? Eu não tenho arrependimento de ter alisado o cabelo. Eu não tenho. Eu hoje tenho muitas das minhas cartas. É diferente. Porque quando eu alisei, eu falava que eu não sabia cuidar. Realmente eu não sabia. Essa indústria dos cachos está crescendo, as informações dos cachos estão crescendo agora. Porque antes, pra mim, eu tinha que lavar a cabeça todo dia. E não é assim. E pra muitas ex-cacheadas, é assim. Quando alguém que alisou o cabelo e é cachada, eu falo, ah, não, não, não. É muito difícil lavar a cabeça todo dia. E não tem que lavar a cabeça todo dia. E não tem um monte de outra coisa. É fácil de cuidar. Assim, fácil não no sentido de que você levantou, botou qualquer coisa e sai. É claro que você tem que cuidar com qualquer outra coisa, né? Mas, não é um cabelo extremamente difícil. Por muitos anos, o cabelo cachado, ele vem sendo caracterizado como uma coisa difícil de lidar. Então, o legal é você ter orgulho de você. Eu gostava de viver liso. E olho as fotos, eu tava olhando o meu álbum de fotos ontem. Continuo gostando do meu cabelo liso. Só que eu tô com ele natural. E se eu quiser ele liso de novo, eu faço. Entendeu? Não progressiva. Mas eu faço alguma escova ou passo prancha. Mas eu tô amando tanto que eu nem tenho ideia de quando eu vou fazer uma escova de mão, sabe? Não é que eu vou... Igual, eu já vi algumas meninas falando assim, Ah, fez escova, só passou prancha e já, tipo, sai com um monte de boca pra você ver nessas pessoas. Gente, elas tinham cabelo liso, natural, cacheado. Se ela quer alisar, ela faz. Depois que lavar, tá cacheado de novo. E assim funciona. A gente tá tentando chamar mais pessoas. Ajuda a compartilhar. Porque daqui a pouquinho, a gente tá finalizando com o sorteio. Isso. Deixa eu compartilhar aqui também. Desculpa, gente. Logo hoje, no dia do sorteio, eu tô toda entupida aqui. Hoje eu lavei o cabelo com o Fluix. Eu gostei. Ele deixa o cabelo bem levinho, sabe? Parece que tá fora da cabeça. Eu gostei muito. E finalizei com o cabelo penteado, caso não. Eu creio que vocês vão gostar muito, quem ganhar, claro, né? Vai gostar muito do produto. E muitas pessoas olham o produto e falam assim, não, é possível. Todo mundo fala desse casulão, gente. Mas ele é o produto. A linha, inclusive. Porque até no nosso próprio grupo, quando a gente começou a falar da linha casulão lá, a maioria das pessoas conhecem só o pote verde. Só o casulão mesmo, que é o carro chefe. Mas os outros produtos são excelentes. Nós temos feito hidratações e tal, pra poder fazer testes mesmo. Pra ter propriedade do que falar pra vocês, gravar vídeo. E olha, tem sido extremamente, assim, proveitoso. E eu já tenho um favorito da linha, que é o óleo de argã. O creme de hidratação, óleo de argã. Oforria também é muito bom. Mas esse óleo de argã, gente, parece que você pintou o cabelo. É impressionante. Eu só tô com as pontas loiras, né? Aqui a gente tá com pouca luz, mas dá pra vocês verem bem. Eu tô com as pontas loiras. E quando eu fiz a hidratação aqui na casa da Michelle, no dia seguinte, nossa, parecia que eu tinha pintado o cabelo. No dia seguinte, ao sol, nossa, foi assim. Mas, gente, eu pintei de madrugada, não lembro. E quando eu fiz a primeira vez, eu e a Amanda saímos, quase me convenceram de que eu tinha pintado o cabelo. A amiga chegou, pegou. Não, você pintou o cabelo? Não, não pintei. Pintou. Ela tava quase conseguindo me convencer. Realmente, gente, fica lindo. Eu acho que foi semana passada que eu fiz em mim, que eu tinha mostrado as pontinhas. Foi. Mandei a foto. Mandei até pro grupo também a foto. Eu tinha acabado de fazer em mim na carne. Uma que eu postei a foto pra vocês com escova, que a gente tinha acabado de fazer escova no cabelo dela. Ela tem cabelo descarteado, um do lado também. Uma mistura. E assim, ficou... No dela, ficou tipo de reflexo. É. Muito bonito. E o meu, como eu tô deixando sair o vermelho, as pontinhas ficaram muito vermelhinhas. Ficou a coisa mais linda. Só que eu... Desculpa. Eu vou tirar aí o vermelho, por quê? Como eu falei, qualquer coisa que a gente muda a estrutura do cabelo é etão e é química. Então, como os meus brancos estão nascendo, eu tô fazendo o uso do pantogar, associado ao peel fold, com mais dois elementos dentro do peel fold. Que isso depois a gente grava um vídeo e eu passo pra vocês o que tem ali dentro. Então, eu não quero mais pintar de vermelho, apesar de no meu cabelo ter ficado uma cor muito bonita. Aí, o que eu vou tentar fazer? Já conversei com uma amiga no salão, mas ela me tentou não fazer agora, porque jogar mecha branca no meu cabelo, em cima do vermelho e do preto, porque eu não descolori, fica laranja. Aí eu vou virar mulher de laranja. E eu tava até com uma mechinha laranja, gente, que deve ter sumido em algum campo. É, não dá pra ver não. Porque eu não achei ela todos dos dois lados com uma mecha laranja, viu? Mas não achei ela. E eu não quero laranja, eu não quero o vermelho. Eu quero que ele fique realmente ou cinza ou branco. Deixa eu escrever aqui pra ver se alguém vê essas mensagens. eu vou botar aqui. Oi, gente. Eita, não sabe mais escrever não. Tem uma... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tem três pessoas. Tem três pessoas assistindo. Porque tem um bate-papo aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Falar isso, é... Sobre o sorteio, eu queria agradecer a todos, a todos, os que conseguiram e os que não conseguiram pra participar do sorteio. Nós realmente achamos que era... Que iam ser mais pessoas... Ah, já tem uma menina aqui, ó. Pamela Magalhães. Oi, Pamela. Você entrou no bate-papo, né? Então, olha ela aqui. Que linda! Olha a Pamela, gente. Deixa uma mensagem aqui pra gente. Pamela. Então, muitas pessoas não conseguiram e outras conseguiram. mas nós queríamos agradecer a todos vocês que se esforçaram pra conseguir, que ajudaram o motorói nos comentários. O primeiro anúncio que a gente fez tinha dado... Eita, deu alguma diferença. Ah, já tem uma menina aqui, ó. Oi, Pamela. Eu estou no bate-papo, né? Olha ela aqui. Que linda! Olha a Pamela, gente. O que é que eu vou fazer pra gente falar? Não, eu acho que não confio, mas está dando... Então, muitas pessoas não conseguiram e outras conseguiram. Eu agradeço. E ajudaram o motorói. O primeiro anúncio que vocês fizeram... Aham, eu não sei se está fazendo vocês, também, mas está dando... Gente, eu não sei se têm... Eu não sei se tem nada de autocarrão, mas olha quem eu sou, eu não sei se tem nada de autocarrão. Eu não sei se tem nada de autocarrão, mas a gente vai fazer para a gente ir para a luta de feito... Nossa, o negócio de minha doutrina... Não sei, Gabriel tá te ligando. Peraí, o Gabriel vai dar um mensagem aqui pra gente. Oi, meninas, suas lindas. Vocês podiam dar dicas de outros produtos também. Claro. Deixa eu só tentar tirar esse... Esse... Coisa estranha. Pâmela, é... Foi? Acho que agora parou. Parou. Graças a Deus. Tá conseguindo ouvir a gente, Paula? Se você tiver conseguindo ouvir a gente, deixa eu me ameaçar. Você falou pra gente dar dicas de outros produtos. Eu tenho um produto que eu usei. Que é o da Hesquiel, não sei como é que se fala. É um finalizador. Ele é de uma adiota. Eu tava usando ele antes de começar a usar os produtos da linha Casulão. Quando chegou aqui pra gente o estoque, né? E eu gostei dele. Gostei muito. Eu gosto de produtos que... Que a textura dele é leve. Não é aquela textura pesada. E... Porque o meu cabelo, ele é muito fino. Eu tenho pouquíssimo cabelo, olha. Eu tenho um pouquinho. Pode parecer que tem muito aqui. Mas não tem não, tá? Eu tenho um pouquinho. E eu usei ele. Gostei muito. O cheirinho é gostoso. A mandiopa. Parece que é um efeito bom no cabelo. Meu cabelo ficou com bastante brilho e macio. O que me faz pensar que eu vou fazer a hidratação caseira de maniopa. Nem sei como é que faz. Nem sei. Nem se alguém já fez. Mas eu gostei muito desse produto. E eu usei. Outra linha que eu usei foi uma linha da Natura, de caixas. Eu não lembro agora o certo nome dessa linha. Mas ela gostei no início. Mas meu cabelo, ele tem um problema com o shampoo e o classo. Que fica na primeira semana, na segunda semana. Ok. Depois que passa disso, meu cabelo já começa a rejeitar. Fica seco. Fica extremamente seco. As pontas assim. Quem tá em transição sabe como é que funciona. Estão pedindo o link? Pera aí. Vou continuar falando aqui. Não, mas tem que responder ao chat. Mas não foi a pergunta pra lá. É. Gente, eu só consegui receber a mensagem da Pâmela aqui agora. Porque não aparece outra mensagem pra gente aqui. A gente quer muito interagir com vocês. Mas eu não sei. Pera aí. Você tá dando o link? Vai dar o link aí? Então, voltando ao assunto aqui dos produtos. Eu gostei desse produto da linha da Natura. Mas é o que eu falei. Não pode ter parâmetro por causa de mim. É porque o meu cabelo é assim. E engraçado. Não é merchan. Não é jabá. Que... Eu tô usando já esse produto ali no caso. Não tem quantas semanas, Miki? Três semanas, né? Três semanas que a gente tá usando. Eu, né? Tô usando também. E meu cabelo até agora não rejeitou. Não rejeitou mesmo. A Pâmela saiu do... Ela voltou aqui. É a mesma coisa que ela voltou. Olha um beijo pra mim. E vocês podiam falar de outros produtos. Não, mas aqui é pra... Ah, ela entrou de novo. Pâmela entrou de novo. Já mandou a polícia atrás. Já voltou. É... Eu não sei se você ouviu tudo que eu falei, Pâmela. Mas eu já dei dicas de dois produtos. E... Eu vou dar dica agora de um terceiro que eu usei. Muitas pessoas já reclamam do cheiro do caso ou não. Eu tive uma experiência do cheiro do milagre, daquele creme da Lula. Eu também não gostei. E a proposta dele é pra finalizar, né? É pra você finalizar o cabelo. Como eu não gostei do cheirinho dele pra finalizar, o que que eu fiz? Eu usei como hidratação. Aí eu fiz uma série de hidratações caseiras. E coloquei o creme da Lula. Eu não sei se vocês já usaram. Pode deixar. Se a áudio fica aí no fundo. Muitas pessoas têm uma experiência do cheiro do... Esse regal é o salto. Eu não sei se a proposta dele é finalizar o cabelo. Mas eu não gostei do cheiro do cheiro do cheiro do que eu tive. Pra finalizar, é o que eu fiz. Eu usei como hidratação. Aí eu fiz uma série de hidratações caseiras. E coloquei o creme da Lula. Eu não sei se vocês já usaram. Obrigada. Mas no chat, parece que a gente ainda tá. Mas então, vou dar uma dica de mais um produto que eu usei, que foi com a minha mulher, gente. A unida é assim, tá vendo? Eu não lembro. Ah, é um bote rosa. Ih, eu vou não lembrar. Ah, tá vendo? Não, eu tô tentando lembrar de uma dica de mais. Não lembro mais. Enfim, alguém tem alguma pergunta? Pô, mas tem outra pergunta. Ah, a Pamela vai dizendo aqui, tô ouvindo vocês. Só não consigo vê-las, mas ouvi-las sim. O que é, gente? Eu vou desativar a câmera e vou ativar de novo. E aí, Pamela? E aí, Pamela? Será que apareceu pra você agora? É, gente. É, gente. Pamela, se você já tá conseguindo assistir o vídeo, deixa um comentário aqui, pra gente poder colocar. A gente promete que, na próxima vez, vai tentar ver o que acontece aqui. Eu não sei. Isso é tudo muito novo. É a primeira vez que a gente tá fazendo. Mas fica voltando o áudio do que a gente tá falando, fica voltando. Não sei se pra vocês fica, mas aqui fica. E... Tem, só tem, parece que só tem a Pamela aqui mesmo. Não tem outras pessoas, não. Aqui tá ali, tá três pessoas assistindo. Não, três pessoas assistindo, mas... Não. 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 Não tá bem, né? Tá demorando? Eu fui pegar minha mecha, porque tá molhadinha. Ah, é? Compartilhar a tela. Vamos compartilhar essa tela. Clica para ocultar os participantes. Ah, tá. Compartilhar a tela de lá, né? Ah. Então, meu povo. Difícil. Você agora tá vendo a gente. Como ela saiu do bate-papo. Tá vendo aqui que eu te falo o que eu vejo, ó? Como ela saiu do bate-papo, como ela entrou, como ela saiu. Deve estar dando... Deve estar dando diferença aqui, porque ela tá nem abrindo. Vamos falar, então, só mais sobre alguns assuntos, pra gente não se prolongar muito, porque a galera não veio assistir, não tô... Um pouco não veio. E nós vamos ter que fazer o sorteio. Então, eu queria falar com vocês sobre o borrifador. Nós até gravamos um vídeo sobre o que que leva a um borrifador da Michelle. Que ótimo, né? A pessoa espirra no meio do negócio. É isso que o cachorro chora. Peraí. Ô, fofura. Vamos ver se você atrai mais... mais seguidores pra cá, mais espectadores. Ô, meu Deus do céu, que coisa mais rica. Esse é o Doc, gente. Olha que lindo o Doc. Não é gostoso, Doc. Oi. É muito amor. É muito amor. É um cacheado. É um cacheado. Não é cacheado. Gostoso. É lindo, gente. Então. Já não lembra o que eu tava falando. A Mariana Círio tá falando. Eu estou vivendo, moça. Eu estou há uns 5 meses na edição. Sim? Mariana Círio. Oi. A Michelle está aí na edição. Hoje eu estou aqui. Olha, estou sabendo que quem... Qual o nome dela? Mariana Círio. Círio? É. Mariana Círio. Você está aí. Mas... Para mim não está mostrando a Mariana aqui. Meu povo. Alguém me ajuda. Olha, gente. Esse hangout tá difícil. Cadê Mariana, gente? Mariana, eu tô em transição, sim. É... Há um ano. Eu tô em transição há quase um ano. Tá? Vou completar agora em junho também. E... Vou te ser sincera. Eu tô amando estar na transição. Porque... Cada dia eu descubro o meu cabelo. Cada dia eu conheço ele novamente. Porque eu fiquei, se eu não me engano... Lisa. Uns 3 anos. Acho que sim. Acho que uns 3 anos. Mas... Gente, o Doc tá dormindo na minha mão. Veja bem. Ele acordou. Esse negócio na cabeça dele é pra manter as orelhinhas dele levantadas. Ele é muito gostoso. Qual é o Henrique? Meu? Tem. Isso. Ele tá perguntando quem essa pessoa não apareceu. Gente, que babado. Que isso. Olha, eu não sei onde estão aparecendo essas mensagens aí. Que pra mim não aparecem. Essa titiga que ele tá falando aí, sou eu. Tá. Esse moço aí é casado comigo. Tá? Que tá escrevendo aí. Então. Eu já... Pra contar a Mariana. Mariana, eu tô na transição. Tô amante na transição. Mas também tomou que eu passar por ela. Como qualquer outra cacheada, né? Mas eu tô te falando. Eu acabei descobrindo. Descobrindo o meu cabelo. A Pamela botou que podiam separar depoimentos de meninas do grupo que já passaram pela transição. Para motivar as que estão em transição. É verdade. É verdade. A gente, assim... É porque esse hangout foi muito de surpresa, né? Foi tudo muito rápido. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Da próxima vez que nós fizermos um hangout, a gente vai divulgar bastante. Para mais meninas deixarem depoimentos. Ou meninas virem aqui para a gente conversar. E a gente poder conversar mais. A Mariana tá vendo? Tá aparecendo a televisão. Não tive a lá. Não tive mais o que você já falou aqui. É. Não sei o que tá acontecendo. É porque deve ter um atraso mesmo. Normal. Deve ser... Ela tá conversando. 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 Não. Só que aparece a Pamela. Olha. A Pamela aparece lá. Então, porque eles estão conversando por outro lugar. Aonde que aparece? Me mostre aí. Aqui não aparece. Manda o link de novo. Pra onde? Aqui. Peraí, meu povo. Eu vou tentar resolver esse pepino aqui. Uns quatro espectadores. Um dele, eu acho que é masculino, né? É. Um dele é masculino. Tá achando a tchutchuca muito linda. Quer casar com ela. Cadê? Eu vou compartilhar de novo aqui no grupo. Menina, eu acho que pra vocês conseguirem... Acho que é isso mesmo. Pra vocês conseguirem assistir, acho que dá pra assistir. Mas pra comentar o que eu tô falando, tem que fazer o login. Se vocês não fizeram o login, tem que fazer. Deixa eu botar aqui. Ao vivo, agora. A Pamela ainda tá lá, ó. Falando. Aqui. Como se esse aqui tivesse saído. E tivesse entrado em outro. Aí eu venho aqui. Aí ele me dá ao vivo agora. Ó, a Carla comentou a publicação. Ó, tá vendo? A gente tá sendo transmitida ao vivo. Eles estão comentando aqui embaixo. Ah, tá. Gente, deixa eu falar com vocês. Não é pra comentar... Embaixo, lá nos comentários, não. Esses comentários lá de baixo, a gente não vê. Embora eu vou abrir aqui pra eu puder assistir. Então, pra eu poder ver o que vocês estão falando também. Porque... O Certo tem um... Como é que dá o nome, gente? Tem um botãozinho verde. Tchuca, tchuca. Boa tarde. Essa tchuca aqui é o Rick Dias. SD. Aqui. Poxa, estou aqui. É a Mariana. Mariana tá perguntando se eu tenho transição. Eu não estou em transição, tá, Mariana? A minha transição já passou mais ou menos, eu acho, uns três anos. E eu tive que cortar quase que o Joãozinho. Porque, assim, detonaram o meu cabelo. Foi muito triste pra mim. Inclusive, ontem eu tava vendo meu álbum de casamento. E eu até falei pro Henrique. Você tava com o cabelo curtinho. Foi. Eu falei isso com amor. Eu acho que agora eu acreditou, né? Eu comecei com amor. Esse amor foi mais ou menos na época do casamento de Amandir e Henrique. Porque o meu cabelo tá curtinho lá. Eu acho que vocês estão comentando embaixo nos vídeos, né? Deve ser. Vamos ver aqui. Estou há cinco meses em transição. Estou louca para passar a tesoura. Quem? É a Mariana. Mariana, Mariana. Mariana, eu acho assim, se você estiver gostando disso, de já estiver apoiando essa ideia de passar a tesoura tranquilamente, faz, cara, amigo. Porque nada melhor do que a gente se sentir bem. Eu... Vai ter que tirar aqui. Eu acho que vocês estão comentando embaixo nos vídeos, né? Nossa, gente. Tá doido aí, beleza. Então, porque eu não tive essa coragem que você tá tendo aí. De passar a tesoura. Além do mais, que o meu marido não ia sentar isso, entendeu? Ele ia botar um plan de minha cabeça, mas ele ia deixar a minha bela curta. Mas eu tô indo devagar. Eu já cortei algumas vezes. Cortei ponta e tal. Tô até com vontade de cortar de novo. Meu marido não me ouça. Mas eu tô com vontade de cortar de novo. Mas eu vou aguardar um instantinho. Ele tá ouvindo, viu? Então ele tá te ouvindo. Eu já cortei algumas vezes. Tô até com vontade de cortar de novo. Mas pra comentar aqui, tem que estar logado. Por isso eu não conseguia. Mas pode deixar. No próximo vídeo, acho que vai estar mais falado. A gente vai tentar solucionar isso aí. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui de alguém no vídeo. Eu não consigo, olha. Olha. Ó, fiquei branco. É, mas... É. Porque lá aparece a sua imagem e do ladozinho bate-papo. Ah, é? É. Ainda tá só. Bate-papo não tá. Achamos. Lá onde apareceu ali o bate-papo, você não tá lá. Cadê você? Mas eu acho que esse aqui é eles lá embaixo escrevendo. Mais comentários abaixo. Estou lisa há 15 anos. Nossa, Mariana. Agora que eu li isso, você está lisa há 15 anos. Mais um homem entre nós. Fernando. Boa noite. Gente, que legal. Então, Mariana, meu amor, quando você está lisa há 15 anos, você está no processo aí complicado, né? Porque a posição pra você deve estar demorando mais. Porque eu não sei o que você fazia no cabelo. Deixa aí pra gente o que você fazia. Pra gente saber. Nossa, Mariana, agora que eu li isso. E você estabiliza aqui. Bom, mais um homem entre nós. Gente, eu tinha achado meu cabelinho que tá no olho. Fiquei segurando ele até indo agora. Achei. 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 Laranja. Laranja. Você fazia no cabelo muito diferente. Você fazia? Achei. 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 É longe. Ela fica mulher. Ela fica. 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 É, por aqui não continuei como vocês quiserem. Mas... ... A gente vai fazer os três cadourinhos. O coração é a periódica, muito bem, você deixa o cabelo. Mas o importante para quem está atrás, não esqueça de fazer uma meditação, dormir com a meditação. Quando você, no dia seguinte, acordar, você já faz a hidratação. A Michelle mesmo me ensinou muito a hidratação para fazer. A gente vai fazer mais do que mais, com a bolsa de maizena. A maizena até hoje é a minha favorita. Sinceramente, a minha favorita é a maizena. E a outra, eu já fiz. Ainda não fiz essa dificuldade? Já fiz. Não fiz. Nossa, agora que você acabou de ser tudo. Dá para ver a diferença. Eu já sei que você está vendo. Olha a diferença. Mas é isso aí. Fernando, fala para o seu processo. Você analisou o cabelo. Eu fiz curso de cabeleireiro profissional, mas não me adequei ao mercado e deixei a profissão. Que pena, Fernando. Mas você gosta de cabelo. Eu te aconselho a não desistir, assim, com você. A gente vê uma chancela aí dentro de você. Porque, ali no mais... Porque ali no salão de maizena, tem poucos salões de maizena. Se você vira para alguém e fala assim, vou no salão. Não é comum as pessoas irem ao salão para tratar de cabelo de maizena. Sala de controle ao vivo. Aqui. É, realmente. Aqui não aparecem eles. A gente tem que conversar com eles por lá. Por lá dá para ver o que eles estão falando. Ok, principalmente, tá? Vou botar no salão. Entendeu, Fernando? Então fica aí a nossa dica para você. Se você ainda se quiser chamar e quiser voltar para a profissão, você pode me dar de cabelo cateado, hein? Você está em alta. E é uma alta que eu acho que não perde a parte a mais. Sabe por causa de quê? Porque quando você decide passar pela transição, você não mexe com uma... Ah, vou trocar cadê essa roupa porque eu não gosto dessa roupa. Não. Você mexe com o seu pensamento. Você mexe com as suas opiniões. Com a sua formação de opinião. A primeira coisa que quando eu decidi entrar em transição, eu cheguei para o meu lado e falei, amor, estou pensando em voo de castigo. Eu acho linda de qualquer jeito, então, se ele for notar falado, eu vou bem. E eu tento sempre fazer hidratação. Como eu estava falando, eu faço meditação, eu faço hidratação. E eu finalizo fazendo fitagem. Eu quase não faço texturização. Já vi alguns vídeos no YouTube falando sobre isso, mas eu quase não faço. Mas, está chegando a hora da gente fazer o sorteio. E... Deixa eu chamar a Michelle. Mia? Vamos fazer o sorteio já? Pamela está indo aí, Pamela? Cadê Pamela, gente? Não fala nada. Vamos dar o sorteio, crianças. Vamos fazer o sorteio. A gente vai fazer o quê? Ou pelo celular? Eu estou vendo se a gente consegue entrar por aqui, porque aqui a gente já mostra ele. Ah, é? Show, show. Mas eu não consigo, não. Vamos lá. Todo mundo na torcida? Quem aí está na torcida para ganhar? Estou bem atrasado, né? É. Vamos para o sorteio, meninos. 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 Fernando, você se inscreveu lá, Fernando? Eles conseguem ver? Conseguem. Porque a transmissão está sendo aqui, ó. Seis espectadores. Vamos lá, crianças. Deixa eu escrever aqui. Vamos lá. O celular está no seu. Não. O celular não. 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 Entrei na página. Vamos ver agora como vai ficar. Daqui a pouco vai ter uma baguncinha, porque minha criança está acabando de chegar. Desculpa. 445, por ti. Essa aí é a página. Aliás, o nosso canal está com 400 pessoas. Meu Deus, que lindo. Quase chegando a 500 já. Entra lá, gente. No canal, se inscrevam, viu? A gente pode estar botando mais dicas. A gente pode sortear pelo computador, onde a gente está falando com vocês, ou pelo celular. Mas a gente está tentando sortear pelo celular, porque a gente já pode virar e mostrar para vocês o resultado. Se a gente não conseguir o celular, vai ter que ser aqui no computador mesmo, e aí não vai ter como botar para vocês. Ou talvez até dá, né? A gente grava e depois filma e depois mostra. O que você recebeu? 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 Boa noite, meu amor. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Quer falar aqui com eles? Bota sua carinha aqui, ó. Aqui atrás. Não quero. Não quero. Está com vergonha? Tá com vergonha Então gente, vamos fazer o sorteio por aqui Aguardem aí Eu acho que tem que pegar a tela O sorteio por aqui Pra eles poderem ver Naquelas coisinhas do lado Compartilha a tela Peraí, antes de você compartilhar Não recorre Desce gravando Essa aqui Não, essa aqui é do Da página Então acho que a gente tem que entrar nela Aguenta aí, gente Aguenta aí que a gente vai Aí mesmo Do ladinho Não, não adianta o ladinho aqui É, Xuxa, que não É, amor Aguenta aí, gente Não segue aí, não Aqui Aí a gente tem que Sorteio Vamos ver quem mais Promoções Tá chegando a hora A gente tá tentando Botar a página do sorteio Pra vocês Querem junto Tchau Pai O que é que é? Melhor da F5 ou não, foi, viu? Quatro pessoas aqui com a gente. Complicado aqui, peraí. Capturar, não... Mas acho que conforme a gente for escrevendo, vai, não... Tem que ir lá para poder... Aguenta aí, gente. Obrigada. Obrigada. Pronto. Tô com a Xuxa aqui agora também, ó. O Dó que tá dormindo no meu colo sonhando. O Dó que tá achando. Quer falar pra ele? Não, tem que ficar com a Xuxa aqui. Vamos ver. Vamos pegar ela de novo. Vamos ver se agora vai, Kels. Que agora que a gente decidiu fazer o sorteio, a paz não quer abrir, né? Como diz, como diz, a Bela tá tudo falhado. O sorteio está todo falhado. O Ranguel está todo falhado. Ai, gente. O que a gente quer fazer com vocês, vai lá. Senão a gente vai ter que fazer pelo celular. Aí ela tá devagar, devagar, devagarinho. E aí, meu povo, o que vocês vão fazer de dia dos namorados aí? Eu tava brincando. Eu vou fazer o namorado dos outros felizes, sabe? Porque a gente vai trabalhar. A gente tem a família, né? Tem lanchonete, aí amanhã é o dia do povo ir lanchar. E aí, eu não concordi, também saí. Teria que trabalhar. Poxa, que demora, né? Deixa eu ver se eu não consegue... Ah, será que eu não consegue pular? Não consegue pular ali no... Ah, eu teria que sair daqui e entrar lá. Não, mas se não der certo aqui, só faz sorteio lá e a gente... E aí, grava... E aí, eu não consigo pular ali no dia do 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 dia Foi. Eu acho que a gente vai tocar perto da página, né? Calma, gente, que eu acho que vai agora. O Xuxa está aqui na torcida, Xuxa? Vou botar um cachinho da Xuxa aqui. Olha o Xuxa. O Xuxa está aqui na torcida, Xuxa está aqui na torcida, Xuxa está aqui na torcida. O bom é que... Agora, depois vai ficar um recorte a mão que foi produzida, se gravaram aí. Vai ficar falhado? Vai ficar falhado. Vai ficar gravado aí. Eu vou poder assistir. Uma curiosidade sobre o Doc? Vai. 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 Vai, por favor. Eu fiquei... O que é isso? O que é isso? Já, já, então. Então, vamos compartilhar essa aqui mesmo? É. Então, vamos fechar essa aqui. Eu acho que você tem que ir para ele. Essa não. Não? Deixa eu sortear agora. Você clicou aqui? Eu acho que pode compartilhar. Eu vou abrir. É. Não vai abrir? Bom, se a nossa cara subir aqui, é porque a gente vai tentar compartilhar aqui. Ela não vai ver a gente que deu o seu seu carro. Dali, você não dá, né, gente? Não dá, tem publicação? Não dá, né, gente? Obrigada. Vamos sortear. Vamos sortear. O que está aparecendo? O que está aparecendo? O que está aparecendo? Show. Então, vocês estão assistindo a gente agora ao vivo. Número de ganhadores. São dois, né? Então, eu expliquei no início do redout. Eu acho que o que está aparecendo, né? O que está aparecendo? Eu acho que o que está aparecendo? É... Realmente nós iríamos te dar de lado. Mas é meio difícil. Porque por mais que nós tivermos, não avançamos. Algumas pessoas se tornassem, se tornassem, se tornassem... Mas, então, uma pessoa, né? Um sorteio. A gente dividiu um sorteio em dois. Então, vai ser um caracelado... Então, um, dois. Vamos lá, que vou forçar agora. Vou clicar aqui em sortear. Ai, ai. Tá rodando aí, sortear. Tá rodando aí, sortear, galera. Ah, gente, o Henrique liga agora, na hora do sorteio. Ai, ai. O sorteio foi realizado. Vamos ver, João. Aqui, ó. Resultado. Resultado. Ih! Tá aparecendo com vocês, gente? Olha, já tem o que... A primeira é... Então, Pauline... A segunda, que é uma mulher... É a... É a... Daiane Brede. Que ganhou com o Chocu. O Chocu está com o Chocu. Vou botar a tela aqui pra gente... Não, eu estou vendo aqui, ó. Ah, não. Vocês estão vendo. Então, mas quem não viu... A gente... A gente... Tá aparecendo com o Chocu. Que ganhou. Tá aparecendo com a gente... Olha... Que ganhou a gente. Que ganhou a gente tira aqui pra gente... Que ganhou. Então, parabéns... A... A minha primeiraémia... A Pauline. Então, Pauline. Parabéns, Pauline. E, parabéns também a... A Dayane. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. com a gente é pobre desculpa amiga tu não ganhou tu tá aqui com a gente desde o início da pegada tu é tudo tudo é falhada não é só nós pegar o que é que aparece na gente toma acho que tá ela botou aqui tá aparecendo então é não é não ter ganhador sim a gente explicou é você não tá ouvindo mas a gente explicou que vão ser só duas porque nós precisava de 20 20 mil de duas mil pessoas para participar do sorteio a gente não conseguiu mas mas a gente resolveu pegar o kit nós conseguimos sortear um kit desse kit nós desvinculamos separamos ele em dois kits e um shampoo com condicionador que é o enxaguante que eu falei para você mas se as duas meninas que ganharam não se manifestarem tem 48 horas nós vamos sortear novamente aí nós voltamos com o que a pâmela falou com o falhado aí nós vamos ter que voltar com o regalo de falhado tá bom gente bom é isso aí que eu falei eu vou se apresente meu bebê está perguntando quem é você é agradecer a pâmela a mariana né mariana mariana marina marina vamos voltar aqui para não errar e agora eu vou partir um compartilhamento tá aparecendo a gente tá tá é marina ao rick sd que ficou dando em cima da apresentadora é ao fernando obrigado lindos lindos cacheados cacheadas por vocês que vão nos prestigiar e aí vai continuar agora que você a esperança é a última que ela não morre por isso que a esperança é igual que ela não morre então então fica aí nosso beijo para vocês com o doc também o doc que quer no peixe 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 galera olha isso ondulação não para transição beijotas cacheados para trás para vocês e vamos ver se eu consigo ó olá beija vermelha vamos ver se eu consigo deixar branca ou cinza né se não a mulher laranja vai fazer mais mecha de laranja ai gente a mulher laranja do hangout falhada da menina resfriada e da tchutchuca da tchutchuca fica por aqui nós gostamos de fazer isso com vocês apesar de terem dificado poucas pessoas mas cinco pessoas aí fiéis que permaneceram com a gente parabenizando novamente os ganhadores e é isso aí um super beijo beijo vamos lá para o nosso né o final beijocas cachos naturais tchau gente tchau pâmela